Bom pessoal, essa aqui é a pavimentação né, daquele desvio aí, aonde caiu aquele mundeu de pedra Bom dia, boa tarde ou boa noite aí, galerinha do canal do Marcos Logneiro, né, nosso ficar de novo, mais uma vez pessoal, peço perdão e desculpa aí, com atraso, com nossos conteúdos, convite pra vocês aí né, a respeito da 381 E hoje eu quero mostrar pra vocês aí, isso aqui né, a pavimentação aí, daquele desvio, na chegada aí, que te mostra Aqui também é 381, tá bom, e tá ficando bom, não vou mentir pra vocês não, vou gravar um pedacinho aqui embaixo, aqui, em detalhes e depois eu trago algumas imagens com o drone pra vocês aí Mas antes de qualquer coisinha né, vou deixar uma reflexão pra vocês aí, aqui no nosso canal, vou estar sempre deixando E comenta aqui embaixo, aqui, se vocês gostaram, fala pra mim também, de onde vocês são, até onde tá nos assistindo, e fala aqui pra nós aqui, ok? Bom, quem foi criado com pouco, não se ilude com muito, eu dou valor, as coisas simples, e me sinto bem com isso, e ninguém é o que veste, muito menos o que tem Então fica aí, essa reflexão pra vocês aí, espero que vocês tenham gostado E, já agradeço a todos vocês aí, mandando abraço a todos vocês, que nos acompanham, tá, muito obrigado pelo carinho aí, a todos vocês Ei Claudinha, um beijo no seu coração, muito obrigado aí, gratidão sempre a você, tá, muito obrigado mesmo, um beijo no seu coração aí E você sabe, que você tem um carinho, eu tenho um carinho especial por você aí, ok? E os nossos amigos também aí, que sempre estão mandando abraço a todos vocês aí, que nos acompanham Vou estar fazendo a colinha, e mandando abraço pra vocês aí, ok? Então, bora lá pro vídeo que eu quero mostrar pra vocês Ei, pavimentação boa, chama! Bom pessoal, essa aqui é a pavimentação, né, daquele desvio aí, aonde caiu aquele mundel de pedra E eles estão fazendo, vou estar gravando também um pedacinho lá pra vocês, com o drone E mostrando pra vocês como é que ficou lá, ok? Então essa parte aqui já é chegando bem aí, no perímetro urbano E aí, gente, mostrando pra vocês aí, como é que tá ficando, né? Depois de muito tempo aí, um pedacinho de assalto aí ruim E também devido àqueles, aquelas pedras, aquele desvio ruim que ficou lá Então hoje, o pessoal aí, né, que dá suporte ao DENIT Fazendo o serviço aqui, ok? Bom, então essa parte aqui, pessoal, já é no perímetro urbano Chegando aí, bem aí, no bairro Cachoeira do Vale E a gente mostrando pra vocês Eu vou trazer um pouco da imagem com o drone aqui Espero que vocês curtam Comenta aqui pra mim aqui, o que é que vocês estão achando E fala pra mim, né, dessa situação aqui Se tá legal, se não tá Já passou da hora de ter melhorado aí a nossa 381 Essa aqui é a 381 antiga Da entrada na cidade aí Também na rodoviária, né, que muitas empresas de ônibus passam aqui E os nossos amigos aí E a gente sempre encontra na estrada Daqui é a Aviação Presidente A Contígio A União A Itapemirim Então sempre passando por aqui O pessoal da Lopes, né A Aviação Marli Então sempre passando por aqui E esses aí também, ó Né, que são rota deles aí Ok Bom, eu vou trazer mais com o drone aí Mostrar pra vocês um pouco aqui por cima aqui Eu não tô mentindo Aí tá o nosso amigo, né Aviação Presidente Aí os 40 janelas aí Um abraço pra vocês aí que nos acompanham, tá Também Deixa seus comentários aqui Vocês que nos seguem Comenta aqui embaixo E fala pra nós aí Até onde tá chegando O nosso vídeo Pra vocês aí Qual cidade que é Pra gente tá fazendo essa colinha também aí Ok Então bora lá Que eu quero trazer imagem aí Pra vocês aí Um pedaço aqui E depois vou tá trazendo também Lá do desvio Ver como é que fica Ok Então Bora lá pro vídeo Como eu tava dizendo pra vocês aí A pavimentação nova aí, né Esse aí eu senti do sujar Subindo pra Belo Horizonte É E lá embaixo Vou tá mostrando pra vocês depois É Eu dizer Ok Vou dar um giro aqui E mostrar um pedaço aqui No perímetro urbano pra vocês Como é que tá ficando a pavimentação aqui Ok Ó Será que tá ficando show, hein Já tinha Já tava passando da hora, né Do pessoal tá fazendo essa pavimentação aí Da 381 E agora Já Já passaram até um pouco aí É Já tá bem dentro da cidadezinha aqui E eu vou mostrando pra vocês aí Como é que tá a situação aqui Ok Mais lá pra frente Eu vou tá mostrando também Como é que ficou lá Né A pavimentação lá na No desvio É Que é da Esse aqui é da entrada de Pra quem não conhece Da entrada aí de Timoto, né Pra acessar aí a rodoviária Aonde vem a As empresas Né Aviação Presidente Contígio União Itapemirim Lopes Né Então Lá do outro lado A BR381 Nova A gente fala BR Nova, né E essa aqui é a antiga BR381 Então Bora lá Que eu quero mostrar pra vocês Como é que tá a situação Lá no desvio Também Como eu disse pra vocês Também lá Mais lá atrás Eu não sei como é que vai ficar A nossa gravação Aí Aí tá o desvio Pavimentação Pavimentação ficou bacana Acabou aquele problema Horroroso Que tinha aqui Que é desses cascalhos Aqui Tá vendo Então agora Já fizeram aí A pavimentação Faltando Pintar Com certeza Eles vão pintar aí Logo após Finalizar Aqueles Oito quilômetros Que eles Vem pra pavimentação Sentido a Belo Horizonte Viu pessoal Então tá assim Ficou bom demais Você tá doido Aí sim Agora Deu uma melhorada Aí no desvio Mostrei pra vocês lá O perímetro urbano Também Como é que ficou lá Então Tá bem bacana aqui A pavimentação E a gente vai estar Sempre por aqui Mostrando Mais novidades E assim também Quando ficar Pintadinho A gente vai estar Mostrando pra vocês Como é que ficou E Tá aí o sentido aí Patinga Governador Valadares Tá Deixando vocês aí Atualizados aí A gente tá um pouco Atrasado com os vídeos Pra vocês aí Mas é É muita correria Aí no dia a dia E outros compromissos Também que a gente tem Então a gente acaba Deixando vocês aí Sem conteúdo Ok Mas Estamos aí de volta E trazendo pra vocês aí Né O que vocês gostam De ver aí Sobre a 381 Ok Tá aí Muito bacana Ficou bom demais Espero que Isso aí Dure muitos e muitos anos Aí porque É terrível Que ficou muitos anos Também É Sem a Com o asfalto Muito ruim Caiu aquelas pedras lá Que eu mostrei pra vocês Lá na frente Naquele murundum Então Aí a gente Mostrando pra vocês aqui É Como é que ficou aqui Ok Então deu já Agradecendo Espero que vocês Tenham curtido Se curtiu Deixe seu likezinho Que é muito importante Pra gente Pra gente Tá sempre trazendo Notícias e novidades Pra vocês aí Da 381 E eu fico por aqui Se Deus permitir Estaremos mais uma vez Aqui Também Trazendo novidades E notícias pra vocês Tchau Obrigado Até os próximos vídeos Se Deus permitir Vamos estar sempre por aqui Tchau Tchau